E aí? Olha só pessoal, galáxia de Andrômeda aparecendo pessoal. Hoje é dia 12, 1h52 da madrugada. Tá bem baixo ali no horizonte, ali tem bastante poluição luminosa pessoal. E como tá o telhado aqui, ela tá entre o meio dos dois telhados aqui pessoal, não vai dar pra fazer várias fotos, porque daqui uns minutos ela já vai começar a sumir na ponta do telhado ali. Então não vai ser possível, mas eu vou pegar esse vídeo, eu vou fazer vários frames, pegar essa cena aí pessoal e fazer vários frames e depois empilhar pra ver como é que fica. E vou colocar aqui na tela pra vocês. Pessoal, se inscreve, compartilha pessoal, eu compreço pra vocês. Se vocês gostam dos meus vídeos aí, se inscreve, compartilha, pra outras pessoas se inscrever também pessoal. Joga nos grupos pra me atingir minha meta de mil inscritos, certo? Bom pessoal, vamos lá pra imagem, eu vou colocar na tela aí, vou cortar esse vídeo, vou pular e vou colocar a imagem dos frames empilhados aí. Vamos lá, fica com as imagens aí. Olha pessoal, empilhei, muita poluição luminosa ali no meio, não ficou grandes coisas, mas já deu pra ver bem aí, pelo menos o centro ali da galáxia. Não deu pra ver detalhes por causa da poluição, como eu falei. Mês que vem pessoal, acho que daqui ou dois, daqui dois meses vai estar muito bom pra fazer a imagem e as fotografias dessa galáxia. Aí ela vai subir um pouquinho mais, fugir um pouco dessa poluição luminosa e vai ficar muito legal. Pessoal, eu vou colocar agora também, eu vou fazer o vídeo, eu vou dar um zoom de duas vezes, como se fosse um crop no vídeo aqui. Aí depois eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz agora. Eu vou empilhar, vou transformar em vários frames e vou empilhar também com um pouquinho mais de zoom. Vamos ver como é que fica. Aí eu vou cortar e vou colocar aí o primeiro vídeo, depois a gente vai pôr a foto. Beleza? Vamos lá pro vídeo. Aí ó. Perde qualidade, né? Porque dá pra ver todos aqueles ruídos da filmagem ali em baixa luz. Eu peguei a imagem e fiz um crop. Não dá pra ver detalhe. Fica meio feio a imagem, não fica muito bom. E vou fazer agora também aquele mesmo esquema lá dos empilhamentos. Pessoal, isso aí você pode usar o Premiere e pegar e transformar em imagem. Você pode usar bastante programa pra poder transformar em frames, pessoal. E pra empilhar, pode usar o Secator ou o Deep Sky Stacker. Isso aí tanto faz, vai dar os mesmos resultados. E vamos lá, né? Vou escurecer um pouco aí mais esse vídeo pra poder ficar melhor. Senão dá muito ruído. Vamos lá pra imagem. Ó, fiz o corte aqui, né, pessoal. Agora coloquei a imagem. Fiz uma técnica aí pra tirar a estrela, pessoal. Uma técnica que eu não vi ninguém ensinando ainda. Muito legal. Uma hora eu vou fazer um vídeo, um tutorial ensinando aí. Mostrando aí como é que eu faço pra tirar as estrelas. Sem ficar aquela marca pretinha assim em volta das estrelas. Quando você tira lá no Photoshop. Ou quando fica marcado, quando você tira no... No Skynet, Star... Como é que é? Skynet? Skynet, Star Net, sei lá. Vocês corrigem aí e colocam nos comentários o nome. Bom, pessoal. Você vê? Ficou meio borrado a imagem. Não deu muito detalhe da... Da galáxia. Esse é o máximo que eu consegui. Porque essa região é a região... Ali onde tem aquela poluição luminosa, né? Onde ela tá é a pior parte, pessoal. Que tem a poluição. Igual eu falei. Tá cedo ainda pra começar a fazer imagens. Tem muita coisa ainda pra mim fazer. Pra essa galáxia aí mês que vem. Vou fazer vários vídeos. Vou fazer várias fotos. Vou chegar a tirar umas 150, 200 fotos dela. Quando ela subir mais. E empilhar. E eu quero fazer o passo a passo. É o empilhando. E depois editando no Photoshop ali. É um bagulho bem legal assim. Usando algumas técnicas minhas. Claro que não são grandes coisas. Mas pra quem que tá iniciando aí. Que tá começando. E segue meu canal. E já vai alguma coisinha pra aprender, né pessoal. Pessoal aí. Lembrando, hein pessoal. Dá força aí, ó. Compartilha aí os vídeos aí. Nas redes sociais. Aí se você tem mais de uma conta. Aí você pode se inscrever em várias contas. Pra poder tá ajudando. Eu vou postar, pessoal. Lá no Facebook também. Lá na fanpage. Vou deixar os links aí na descrição. Se quiser visitar lá. Tá como o Astronite também. Tem o perfil lá do Facebook. Aí eu tenho o Astrogrupo, né. O Astrogrupo BR lá do Facebook também. O pessoal faz seus postagens lá. Converso. E tem o Instagram também. Algumas coisas também eu posto lá. Mas é muito difícil. Vou postar muito vídeo no Facebook também. Vai ser o carro-chefe. Vai ser aqui no Facebook. Onde eu vou postar vídeos também. Bom pessoal. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários aí. O que você achou das imagens aí. De vídeo e as imagens aqui. Das fotografia empilhada aqui. Beleza? Comenta aí. Compartilha aí. E ajuda. A sua opinião vai me ajudar. Tá melhorando o canal aí. Meu conteúdo. Beleza pessoal? Valeu. Um forte abraço. Valeu quem assistiu até o final aí. Vixi. Em dobro. Meu obrigado em dobro. E é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau. 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 Tchau.